3 tempos, sai ao lado e contra tempo S1, S2, S3 Depois fazemos o mesmo contratempo com 5 S Contra tempo S1, S2, S3, S4, 5 E a gente também fez o cruzado saída com o facão Pisa, pisa, força, pisa, força, prepara para o facão E paramos aqui Vou colocar na mão Música Música